Autoriza o árbitro, rola a bola com essa semifinal. Tenta dominar o Marlon, não consegue a bola, volta pro Arlindo Maracanã. Deu um drible errado, perdeu a bola. Marlon chutou! Rodrigo Ramos se esticou todo pra fazer a defesa num vacilo da saída de jogo da equipe do Sampaio. Voltou na direita. Ricardinho meteu no segundo pau a cabeçada, Rodrigo Ramos! No meio da pequena área, faz a defesa com toda a segurança. Vinha passando na velocidade, ele preferiu a inversão de jogar no passo, saiu errado. Olha a chegada do Arayozis, a batida! Gol! Marquinhos! Pro fundo do gol, abrindo o placar! Na marca dos 24 minutos, barreira do Sampaio andou, o árbitro mandou voltar. Agora sim, tá autorizado o Marquinhos, palma, toca na bola, o Rodrigo Ramos é escanteio. Semifinal do Campeonato Maranhense 2014, rola a bola, começa o segundo tempo. E o Indinho virou um ala pela esquerda. A chegada do Arlindo Maracanã, o chute deu rebote, Casagrande vinha chegando, dividiu com ele o Lucas. A bola vai pra linha de fundo, ganha tiro de meta o Arayozis. Olha o Sampaio descendo da esquerda, hein? Railan, cruzamento, Casagrande! Gol! 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 Casagrande, empata o jogo pro Sampaio! Descida pela esquerda, fundamental do Railan. Ele é um chute de fora da área, golaço! Gol! Do Sampaio correndo a Willian! Um golaço de fora da área! Encheu o pé pro chute, a bola foi morrer no fundo do gol! Bola vem pro Mimica! Tenteu em profundidade pro Railan! A hora que tentava dominar por ali o árbitro apita final! De jogo no estádio Cardosão, Mariano Cardoso. Na cidade de Aranhosis, vitória do Sampaio Correia pelo placar de 2x1! Não sei o quê! FUN! Um beloco pai! É legal! É legal! Obrigado.